Quero convidar os irmãos a abrimos a Palavra de Deus em Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso 1 ao verso 10. A Palavra do Senhor diz... Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo... Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse... Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe. Senhor amado, nós queremos pedir nesta manhã, a Tua graça de que o Teu Espírito nos instrua ao meditarmos na Palavra do Senhor. Prepara-nos também para a Escola Dominical, a fim de que o ensino ministrado seja edificante para nós, e nos capacite a Te obedecer e andar nos Teus caminhos. Pedimos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Este é o primeiro milagre de Jesus, logo após o sermão da montanha, narrado no capítulo anterior. Neste ponto, Lucas e Mateus, eles seguem a mesma ordem, e pelo que lemos na narrativa de Lucas, é ordem cronológica. O sermão da montanha foi proferido nos arredores de Cafarnaum. Então, logo, Jesus termina o sermão, ele desce para Cafarnaum e realiza o milagre da cura do servo do centurião. Ele continua na Galiléia, nós estamos meditando no Evangelho de Lucas, no ministério que Jesus desenvolve na Galiléia, na região norte da Palestina. Uma região muito carente, região muito pobre, uma região praticamente abandonada pelos judeus, uma região esquecida, mas que o Senhor Jesus escolheu ter os primeiros anos do seu ministério ali. Ele termina o capítulo anterior falando a respeito da fé, da fé que ouve as suas palavras e que coloca essas palavras por obra, que pratica aquilo que ele disse. E ele diz que quem ouve as suas palavras e pratica o que ele ensinou, terá uma fé inabalável, porque será como aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha e, portanto, terá firme fundamento. Como que nós podemos edificar uma fé inabalável, ouvindo o que o Senhor ensina e praticando o que o Senhor ensina para nós, nas nossas vidas. E para mostrar que é assim mesmo, tão logo o Senhor Jesus termina de pregar o seu sermão, o sermão da montanha, ele realiza a cura de um homem, e não somente de um homem, mas de um homem gentil. Alguém que estava fora das alianças de Israel, das promessas de Deus a Israel, que não conhecia as escrituras como Israel conhecia, mas que, sendo homem, carecia da bondade de Deus. Isso também é interessante observar, porque Lucas está escrevendo o seu evangelho aos gregos que são gentios. E ele mesmo é um gentio, portanto, qualquer relacionamento de Jesus com os gentios, antes do apóstolo Paulo inaugurar a pregação do evangelho aos gentios, é digno de nota para nós. E esse texto mostra para nós, pelo menos de três formas, como que deve ser uma fé inabalável. E nós devemos olhar para esse texto pelo menos por três prismas. Como que as pessoas olham para essa fé, como que nós mesmos olhamos para a nossa fé, e como que o Senhor Jesus Cristo olha para essa fé. Portanto, uma fé inabalável, ou como o Senhor Jesus diz, eu não encontrei em Israel uma fé como esta, ela tem a ver com o que as pessoas dizem de nós. Versículo 2 até versículo 5, o Senhor Jesus entra em Cafarnaum, um grupo se apresenta a ele, um grupo respeitável, são os anciãos dos judeus, os homens idosos da cidade. E naquela época, estes homens mais idosos e, portanto, mais experientes, mais sábios, é quem julgavam as questões à porta da cidade. E são eles que o centurião pede para que conversem com Jesus, homens respeitáveis, conversando com aquele que até o momento vem vivendo o seu ministério de forma respeitável. E eles pedem a favor de um gentil, não de um judeu, e pedem a favor do servo de um gentil, o centurião. O centurião ocupava o terceiro nível na hierarquia militar do exército romano. As famosas legiões romanas tinham como unidade básica na guerra a chamada centúria, um grupo de 100 soldados. Estes soldados eram liderados por um centurião, que seria mais ou menos o capitão dos nossos tempos. Esse grupo de 100 soldados era dividido de 10 em 10 e cada grupo de 10 era liderado por um decurião. E era o centurião quem estabelecia quais as ações no campo de batalha que esse grupo de 100 soldados deveria realizar. O centurião costumava ser um homem de caráter ilibado. Era para ser o soldado mais respeitado e respeitável da tropa. Apesar de ter um nível elevado de comando no exército romano, um centurião não andava a cavalo. Ele andava a pé, marchando ao lado direito da sua tropa. E era ele quem dava os comandos que eram dados pelos generais no campo de batalha, como por exemplo, com que tipo de formação os soldados irão enfrentar os outros. E o Império Romano era conhecido, o exército romano era conhecido por ter várias formações diferentes. Uma delas, que é muito famosa, é a formação tartaruga. Quando todos os soldados pegavam o seu escutum, aquele escudo largo, grande, de mais ou menos um metro e meio de comprimento por 60 centímetros de largura. E eles faziam uma espécie de couraça, parecendo uma tartaruga que era praticamente invencível, de flechas, lanças e pedras. E com isso eles assaltavam as cidades. Era ele quem dava os comandos da ordem de batalha. Portanto, ele precisava ser um soldado confiável. E este aqui, além de demonstrar ser um homem muito bem-quisto pelos seus soldados, também era bem-quisto na cidade de Cafarnaum. Nunca podemos esquecer que Roma está invadindo a Judéia, que os soldados romanos são invasores e, portanto, mal vistos pelo povo em si. Mas havia entre os soldados homens que eram conhecidos por sua bondade. E é interessante observar também que todas as vezes que o Novo Testamento fala a respeito de um centurião, todas as vezes fala elogiosamente. E este aqui é o caso, até porque este homem, do seu próprio salário, havia contribuído para a edificação da sinagoga de Cafarnaum. Quem já teve o privilégio de ir à Palestina e visitar as terras bíblicas e foi a Cafarnaum, visitou as ruínas da sinagoga. E é essa mesma sinagoga que está sendo referida aqui no texto, que é aquela imagem e aquele local que os irmãos e as irmãs puderam visitar quando estiveram lá na Galiléia, nas terras de Cafarnaum. Portanto, não era um homem sem importância que estava fazendo um pedido para Jesus. Mas, observem o que as pessoas dizem dele. Primeiro, os anciãos dizem que ele é digno. Uma pessoa digna é uma pessoa de honra, uma pessoa respeitável, uma pessoa que, segundo os padrões humanos, merece ser atendida nos seus pedidos. E os anciãos dão duas razões, os anciões dão duas razões para que ele seja atendido por Jesus. Ele é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Embora fosse um pagão, um gentil, ele havia tratado com amor, com respeito, com deferência o povo de Israel. Alguns acham que esse centurião fosse o que no Novo Testamento é conhecido como temente a Deus. Temente a Deus é aquele gentil que aceitava as doutrinas judaicas, mas que frequentava a sinagoga, os ensinos da sinagoga, mas que não havia aceito ser circuncidado para se tornar um prosélito. No entanto, o que é claro no texto é que esse homem havia agido com bondade para com o povo ao qual ele estava ali para dominar. E, em primeiro lugar, o texto então nos ensina que uma fé inabalável, ela tem a ver com o testemunho que os outros dão de nós e não nós mesmos. São os homens respeitáveis da cidade que falam de forma respeitosa a respeito desse homem. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós descobrimos que testemunho não é aquilo que nós falamos de nós mesmos. Testemunho é o que os outros dizem de nós. Quando você lê o texto de Hebreus, capítulo 11, e nós temos lá a galeria dos heróis da fé, nós vemos várias vezes o texto dizendo que Deus dá testemunho deles, não eles mesmos. Portanto, uma fé que é inabalável é aquela que existe e acontece diante dos olhos dos outros, não para parecer, mas para servir. Segundo, o texto nos ensina que uma fé inabalável tem a ver com como nós olhamos para nós mesmos. Quando o Senhor Jesus resolve ir com os anciãos e está se aproximando da casa, o centurião manda amigos íntimos conversarem com ele e dizer, Senhor, não se preocupe em entrar na minha casa, eu não sou digno. Os anciãos dizem, ele é digno, mas ele mesmo diz, eu não sou digno. E assim ele demonstra humildade na presença do Senhor, ele demonstra submissão ao que o Senhor Jesus vai fazer e realizar, e ele demonstra obediência, porque o que o Senhor Jesus disser, para ele está bom. E aqui, nós observamos qual é a razão que ele dá para dizer que não é digno e por que o Senhor Jesus não precisa entrar. Ele diz, eu sou um homem sujeito a autoridade, e eu sou um homem com autoridade. Ele sabe diferenciar o que é a autoridade. Ele sabe que acima dele existem outros que devem ordenar e ele deve obedecer. Mas ele sabe também que abaixo dele existem outros que ele deve ordenar e obedecer. E que, portanto, eu preciso saber qual é o meu lugar no que diz respeito a receber e a praticar a autoridade. E é importante isso nos nossos dias, porque autoridade é algo que se questiona. Na década de 60, diziam, não confie em ninguém mais que tenha, não confie em ninguém que tenha mais de 30 anos de idade. E obedecer é uma das grandes dificuldades que os pais têm para ensinar os seus filhos. Como ensinar o meu filho a obedecer, sendo tão benevolente, sendo tão tranquilo na forma de organizar as nossas coisas em casa. Se o filho bate o pé para não ter que passar a vergonha de vê-lo chorar em público, eu já vou logo dando o que ele quer. E quando ele fica adolescente, um pouco mais velho, ele já sabe muito bem como utilizar isso, até sem usar lágrimas. Autoridade significa eu saber qual é o meu papel, qual é o meu lugar e com quem eu estou tratando. Ele diz, eu não sou digno. A minha autoridade não vem de mim mesmo, mas da posição que eu ocupo. E se eu ocupo uma posição, nessa posição eu devo obedecer e eu devo saber ordenar. Então ele diz, eu mando a um servo, vai, e ele vai, mesmo quando eu não estou presente. Eu digo a um servo, vem, e ele vem. Assim, se o Senhor disser que vai acontecer, ele não precisa estar presente, vai acontecer. Então ele nos ensina que uma fé inabalável é uma questão de obediência. Eu saber qual é o meu lugar e eu saber o que eu preciso fazer. E terceiro, uma fé inabalável tem a ver com como o Senhor Jesus Cristo me vê, como o Senhor Jesus Cristo te vê, como o Senhor Jesus Cristo nos vê. Os anciãos disseram, ele é digno, e deram testemunho a respeito dele. Ele diz, eu não sou digno, o que o Senhor disser, isso me basta. Mas Jesus diz, Jesus fica admirado e diz, eu jamais vi em Israel uma fé como essa. Nós temos aqui o Senhor Jesus andando no nosso meio como homem, ensinando, pregando, se cansando com as coisas que também nos cansam. E ele trata aquele homem com o olhar de um outro homem, ele se admira. E é importante essa expressão de Jesus aqui, porque em todo o Novo Testamento, nos quatro Evangelhos, a Bíblia só diz duas vezes que o Senhor Jesus fica admirado. Essa é uma. E a outra é em Marcos capítulo 6, versículo 6, quando ele apresenta-se como o Messias na sinagoga de Nazaré, e aqueles homens o expulsam da cidade. A Bíblia diz que ele ficou admirado da incredulidade daquela cidade. É interessante que as duas vezes que o Senhor Jesus fica admirado, uma é por causa da fé, e a outra é por causa da falta da fé. O que o Senhor Jesus diz da minha fé, da sua fé? Nós vivemos uma fé que é tão incrédula que o Senhor Jesus fica admirado da nossa incredulidade? Ou nós vivemos uma fé que é tão inabalável, tão segura, nesse que toma conta de nós, que ele mesmo se admira e diz, essa é a fé que eu quero colocar no coração de vocês. É claro que nós sabemos que a própria fé que nós depositamos no Senhor Jesus, a fé salvadora, ela vem do próprio Deus, porque somos salvos pela graça mediante a fé. E isto, a graça e a fé não vêm de nós, vêm de Deus. Mas o que o Senhor está mostrando para nós aqui, é que a boa vontade para ouvir a Ele, e para obedecer a Ele, é quem faz diferença quando nós vamos medir a nossa fé. Não existe na Bíblia esse negócio de pequena fé e de grande fé. Existe é se a fé é verdadeira ou se ela é falsa. O Senhor Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para mover uma montanha do lugar. Quando o Senhor Jesus falou isso, Ele tinha em mente o fato de que a nossa preocupação não deve ser se nós somos um povo que tem uma fé poderosa ou não, mas se nós temos fé ou não temos fé. Nós aprendemos estudando a história da igreja, que todas as conquistas do povo de Deus que aconteceram por meio da fé, aconteceram sempre no meio de muita dificuldade. Na terça-feira de semana passada, ouvindo o evento Hernandes Dias Lopes em Caldas Novas, no 6º Congresso Brasileiro de Missões, ele fez uma grande biografia do apóstolo Paulo, uma biografia que questiona tudo o que tem sido ensinado na televisão evangélica, hoje em dia, a respeito da teologia da prosperidade. Ele disse que o nosso maior missionário, aquele em quem nós nos espelhamos quando queremos pregar o evangelho, não foi, nunca será, nada do que as pessoas têm dito a respeito dele hoje em dia. Pelo contrário, ele experimentou durante os seus quase 40 anos de ministério, muita privação, muita dificuldade, doenças, foi apedrejado, foi abandonado, inclusive por amigos, sofreu. E no entanto, ele disse que combateu o bom combate, guardou a fé e estava pronto para estar com o Pai. Não vemos o apóstolo Paulo andando de carruagem, não vemos o apóstolo Paulo morando em palacetes, não vemos o apóstolo Paulo deixando de ofertar porque quer enriquecer, nós vemos o apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo sendo que ele foi contente em toda e qualquer situação. Portanto, o que o Senhor Jesus diz da nossa fé? Nós estamos sempre esperando oportunidades melhores e dias melhores para exercer a nossa fé. No entanto, quando olhamos o Novo Testamento, toda a fé vibrante dos apóstolos, dos discípulos, da igreja primitiva, aconteceu em momentos de grande privação, de muita dificuldade econômica, de baixo, de corrupção, como acontece no nosso país. E nós não devemos omitir de dizer que a corrupção precisa acabar no nosso país. Mas, o Senhor se admira, porque daqueles em quem se espera ter fé, não se tem. Mas daqueles que não se espera, ela aparece e aparece de forma admirável. E o Senhor Jesus diz, nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. E ao dizer isso, Lucas, que tem um projeto no seu Evangelho, que continuará no livro de Atos, ele está querendo mostrar o seguinte, o Evangelho não é só para os religiosos, o Evangelho é para todos, nós devemos pregar o Evangelho para todos, devemos anunciar o Evangelho para todos, e devemos manter as portas da nossa igreja aberta para todos. Porque quem vai alcançar as pessoas com a sua graça, é o Senhor do Evangelho. E assim, talvez você pense assim, eu não tenho fé. Talvez você pense e diga assim, a minha fé é muito fraca. Mas o que nós vemos no Evangelho, é que a fé verdadeira, depositada no Senhor Jesus, ela vem de onde a gente menos espera. Talvez você mesmo não espera a fé de você. Talvez ninguém espere uma manifestação de fé de você. Mas o Senhor Jesus espera, porque Ele quer se admirar dela. E o texto nos ensina então, que fé inabalável, é uma questão de em quem nós depositamos a nossa fé. Em nós mesmos, nos outros, ou no Cristo que se aproxima. E aquele homem disse, o Senhor nem precisa entrar na minha casa. O que o Senhor disser é suficiente. Quando nós estudamos aquele livro, o Reavamento na África do Sul, de El Stenge, e Deus começa a fazer um movimento enorme, tremendo, naquela igreja tão conservadora, a igreja reformada holandesa da África do Sul, várias vezes no seu pequeno livro, ele estende e relata que ele não mudou a estrutura do culto, ele não passou a pregar de forma diferente, ele simplesmente expunha as escrituras, versículo por versículo, texto após texto, e dizia para as pessoas que aqueles que quisessem acertar a sua vida com Deus, que permanecessem após o culto. Viam pessoas doentes, pessoas cegas, pessoas endemoniadas à igreja. E, às vezes, antes do culto começar, uma pessoa era curada. Às vezes, quando as pessoas se reuniam numa sala, e haviam cegos naquela sala, antes mesmo de ele entrar na sala, os cegos já estavam vendo. E um relato que me marcou muito, foi de uma senhora que foi deixada para trás, porque não havia lugar na caminhonete para ela ser levada até o local. E quando vários cegos foram, recuperaram a visão lá na igreja, naquele mesmo exato momento, aquela mulher que foi deixada para trás, também passou a ver lá na beirada do caminho. E quando eles foram buscá-la para que o pastor orasse por ela, ela já estava enxergando. Nós vivemos dias em que, se não houver uma mágica, se não houver um festival de gelo seco e iluminação, se não tiver aquela música adequada, parece que Deus não vai falar. Se não tiver o pastor perto de nós. Eu fui pastor de um jovem que a gente podia dizer literalmente que ele era um crente de meia colher. Era terrível, estava um péssimo testemunho. E tinha uma namorada que estava sendo preparada para ser médium no espiritismo. E um dia, bem mal intencionado, ele ficou sozinho com ela na casa. Mal intencionado porque eles queriam fazer o que vocês estão pensando que eles queriam fazer. Só que um demônio se manifestou dela no exato momento. E ele não podia chamar um pastor porque ele estava numa situação inadequada. Então, ele se ajoelhou ali ao pé da cama e disse, Senhor, me ajuda aqui. E ele entregou-se a Cristo, expulsou o demônio da menina e ela se tornou sua esposa. E ele passou a ser um crente de colher inteira. Irmãos, em quem depositamos a nossa fé? Essa é a diferença. E eu concluo dizendo o seguinte. A fé inabalável é vista no testemunho, na obediência e na confiança que é colocada exclusivamente no nosso Salvador. Nós não vamos encontrar fé em outros lugares, em outras experiências, de outras maneiras. A Escritura ensina que é assim. Segundo, não existe aquilo que as pessoas chamam de o poder da fé. Tem alguns livros que são colocados à venda e ficam fazendo pressão para a gente vender aqui na igreja também. Aquilo assim, o poder do filho que ora. O poder da mulher que ora. O poder do marido que ora. É uma coleção de quase dez. Os membros da família inteira são poderosos. Mas não é disso que a Escritura trata. Não é o poder de quem ora. É o poder de quem ouve as orações. E quanto mais rápido nós aprendermos isso, tanto mais saudável será a nossa fé. E por último, esse texto também, ele fala de uma forma muito prática de como que nós devemos lidar com elogios. Como que nós gostamos de ler elogios? Os psicólogos e os psiquiatras dizem que nós carecemos de elogios e elogiar é bom. E a verdade não é mentira. É tão bom quando terminamos um sermão e alguém diz, pastor, seu sermão foi muito bom. E ele está falando a verdade e não sendo hipócrita. Mas como que você lida com os elogios que você recebe? Muitos de nós nos insulfamos, nos inchamos com os elogios. E muitos de nós ficamos abeliscando as pessoas para ver se elas nos elogiam. O texto diz que o elogio não pode retirar de nós a humildade. Porque enquanto mantemos a humildade, nós mantemos a sobriedade e a sensatez. Mas quando nós ficamos cheios de nós mesmos, nós passamos a confiar só em nós. E quando nós depreciamos demais a nós mesmos, nós não confiamos em ninguém. E aí, por um lado, vamos para a depressão e para o outro lado nós vamos para a soberba. Mas se mantemos o nosso coração humilde, estamos prontos para confiar, para ouvir e para obedecer. E fazendo isso, também encontrar no Senhor a bênção. Vamos orar. Ponto.